Música Hoje sábado foi para o México e você vai assistir cada detalhe de uma aventura com direito a todas as curiosidades da culinária mexicana Da pimenta ao gafanhoto Já que a gente chegou até aqui, vamos experimentar o gafanhoto Vamos ver se é bom Música Mas não só de insetos vivem os mexicanos, nós navegamos pelos canais da cidade do México e encontramos os populares mariates Música E ainda subimos todos os degraus da terceira maior pirâmide do mundo Em uma aventura onde se perde até 3300 calorias Música E tem mais, conhecemos os principais pontos turísticos e culturais da capital mexicana, como a Lucha Libre Uma viagem pelo tempo através de um museu de cera onde encontramos até o nosso querido Chaves E por falar em Chaves, você vai saber toda a verdade sobre as supostas câmeras que a dona Florinda teria mandado instalar no túmulo do Chespirito Música Pensa que acabou? Nada disso O México reservou muitas surpresas Das igrejas impressionantes Até o autódromo onde Ayrton Senna sofreu um dos piores acidentes da sua carreira Tudo isso e muito mais na nova série internacional do Hoje Sábado no México Música 6 15 16 16 18 18 18 18 20 22 22 22 23 Obrigado.